Música Foi publicada hoje no Diário Oficial de Campinas a portaria que estabelece normas para a ocupação do entorno da Mata Santa Genebra. A medida que amplia a zona de amortecimento e cria novas regras para construções está gerando polêmica. A portaria foi feita para atender uma ação do Ministério Público Federal que pedia que fossem estabelecidas normas para a ocupação do entorno da Mata Santa Genebra. As regras publicadas determinam que glebas não ocupadas só poderão ter construção residencial térrea e as indústrias também terão que se adequar às medidas que garantem proteção do solo e dos mananciais. A zona de amortecimento, onde existem regras para construção, teve a área ampliada e agora engloba não só espaços rurais como também urbanos. A intenção é derrubar a ação que impede a ocupação num raio de dois quilômetros da Mata. E quando se faz essa portaria e se discute de forma técnica, se conhece, visita o entorno, se discute com todas as partes, inclusive com a comunidade, então é possível entender e possibilitar os usos de forma sustentável sem prejudicar a Mata. A Mata Santa Genebra é a segunda maior reserva urbana do país e serve como filtro da poluição produzida pelas indústrias de Paulínia. O plano de manejo que o Ministério Público pede é importante para conservar e impor limites no uso da área, prevenindo futuros danos ao meio ambiente. Mas para o presidente do Condema, construções ao redor da Mata vão causar impactos. É uma ocupação maior, você vai gerar uma série de pontos de impermeabilidade do solo e essa água vai descer para a Mata, isso vai impactar. São medidas que, na verdade, elas vão na contramão do que a Mata precisa. A medida ainda precisa ser aprovada pelo juiz da 2ª Vara Federal de Justiça em Campinas. As indústrias comemoram. Hoje, muitas não conseguem renovar o alvará com a CETESB. E a liberação da área vai facilitar o funcionamento das empresas que já existem e trazer novos investimentos. A região da Dom Pedro, ali da rodovia Zeferino Vaz, é uma região que ainda comporta a atração de empresas para o município de Campinas. E nós precisamos de muitas indústrias. Com essa homologação por parte do Poder Judiciário, nós teremos novos investimentos das empresas ali estabelecidas e também novos empreendimentos poderão ser realizados ali naquela região. Ainda faltam 10 dias para o fim da primavera, mas os termômetros já mostram que o verão promete ser bem quente esse ano. Segundo o CEPAGRE da Unicamp, o mês de dezembro já registra a média de temperatura mais alta dos últimos 25 anos. O forte calor é provocado por uma intensa massa de ar quente que está sobre o estado de São Paulo desde o começo do mês. Aos poucos, ela pede força e dá espaço para a entrada de uma frente fria. Amanhã, o dia começa nublado e são altas as chances de pancadas de chuva. O calor continua. Ainda nesta edição, em Hortolândia, crianças aprendem brincando matérias como química e física.